Olá pessoal, boa tarde! Estamos aqui iniciando nosso relatório aqui diário, estamos aqui, hoje é dia 23 de... Vamos caminhando aqui pessoal, vamos andando aqui devagarzinho, vou aqui mostrando para vocês, vou subir na serra aqui ó, bora turma do Marquinhos! Bora, bora! Ali está uma enxerdeira linda agora tirando... Estava derrubando essa cerca aqui ó, deu uma paradinha aqui agora, e aqui bambam, bambam, isso aqui é no trecho da subida da serra bambam, eles cortaram lá em cima ó, tá vendo? Agora o pipa vai molhando aqui, e eu vou aqui pegar aqui, deixa eu dar pausa aqui para eu pegar aqui um desvio aqui ó, que é meio complicado aqui pessoal, tá vendo aqui? Para vocês verem, para mostrar aqui para vocês aqui ó, devagarzinho aqui ó, vamos aqui devagarzinho, deixa eu dar uma pausa aqui, para passar nessa terra aqui, senão eu caio, vamos lá! Bora lá pessoal, vamos aqui mostrando aqui ó, olha aqui bambam, olha a altura que está aqui na subida da serra aqui ó, o pessoal já estão colocando outra camada aqui ó, vou mostrando aqui para vocês, vamos aqui devagarzinho, bora mestre, tudo bom? E eu vou aqui mostrando aqui para vocês aqui ó, esse trecho aqui que é na subida da ladeira ó, deram uma cortada lá em cima na serra, e daqui a pouco eu chego lá, bora aqui mostrando aqui, bambam, olha a bambam, monta massa isso aqui ó, vamos embora, mostrando aqui pessoal, eu vou aqui devagarzinho, que tem muita terra solta, até porque eu estou aqui no desvio, deixa eu sair do meio aqui que vai passar um carro aqui ó, pronto! Deixa esse cara ir embora aqui, porque a poeira é pesada meu amigo, que está aí vendo aqui ó, olha o moído aqui ó, ih de maria, não tem nem como andar um pouquinho mais rápido, a poeira aqui é complicada, é complicada a poeira, bora simbora bambi, cadê ele bambi? Vê chega bambi, eu vou aqui devagarzinho aqui, está o pessoal ali ó, estão aguardando as vezes ali de Araterra, os caras estão ali esperando, Eu vou maler até na subida da serra ali, olha bambam, a altura que está ficando aqui ó, na ladeira da verana aqui ó, está aí vendo? Olha só para tu ver, como é que está? Eu vou devagarzinho aqui com vocês pessoal, arruma aqui, devagarzinho Devagarzinho, vou mostrando aqui para vocês Vou ver se eu, pelo jeito aqui eu tenho que pegar o desvio ali, porque se não, não tem como, mas deixa eu ver, não tem como não, deixa eu ir por aqui mesmo pelo desvio Vou ali até, ali aí, até onde está aquela caçamba, ver como é que está a reta lá, saindo da reta e voltando para aqui Olha como é que está aqui, a subida da ladeira aqui pessoal, olha só, ih de maria Olha, o nosso fragante aqui, olha esse rio de munha aqui pessoal, olha, ih de maria Tá vendo bambi, não vou mostrar isso para o bambi não, bambi eu vou demitir bambi, bambi, é isso aí não tem medo de vinho, por causa da poeira, esse peste Olha bambi, a ladeira como é que está aqui agora, olha Só temos imagens dela agora, é através de foto, tá vendo como é que ela está aqui, toda arregaçada aqui Era uma cortada boa nela aqui, viu, boa mesmo, a cortada que dera aqui, deixa eu ir até ali Devagarzinho aqui, queria ir até a reta ali, para ver como é que está lá a reta Eita, que areia quer A areia aqui pessoal, é minha picada, viu Pronto, voltei para a estrada de novo, saí do desvio Tô indo aqui devagarzinho, bambi, olha Vai vendo bambi aqui com um brinquedinho aqui, brinquedinho RRs Ah pessoal, tem bastante máquina ali, a gente está trabalhando, bambi, olha, chegamos aqui pessoal, olha Tem bastante gente trabalhando aqui, ó Tá aqui, eles colocando terra, tem umas máquinas ali Vai com Deus, bambi, olha, poeira da gota, deixa eu parar aqui Vem de maria Uh Parei aqui pessoal, que a poeira foi grande, viu, tive que parar, não consegui ver mais nada Mas está bom, olha aí bambi, olha Como é que está aqui, está rindo bambi Opa, deixa eu voltar aqui Aí, quase aqui Negócio quis subir aqui para cima, mas voltou Tá rindo aqui pessoal, estamos aqui, valeu bambi Bom pessoal, boa tarde aí, né, mais uma vez Chegamos aqui ao final aqui da nossa obra, o meu tempo hoje está curto Mas vim fazer esse relatório, esse registro aqui para vocês Todos estão assistindo aí Mandar o nosso abraço, né, para aquelas pessoas que sempre me apoiam Deixa eu sair do meio aqui, que está vindo um caminhão ali, que é meio pesado Trouxe, é meio pesado Olha lá Olha o que vai passando aqui, olha, chegando Eu acho que é um caminhão de combustível aqui, não sei se é para as máquinas aqui E o cara está, já aproveitando a chustada, o cara deu uma perdida ali, olha Está vendo bambu, o fraganto aqui Voltou O cara ia achando bom, já teve que voltar aqui Valeu nosso pessoal aí, eu arrumo cheiro para vocês Valeu bambu, valeu desterro Valeu Reginaldo, valeu Nossa amiga Cida, nosso amigo Cristiano da XTV Nosso amigo Dojival Nosso amigo Célio, Celso aí Está nos ajudando Nosso amigo Expedite Feitosa, cuida, cuida Nosso amigo Jorge Alves também, de Recife Cuida, cuida, vamos embora Valeu, tchau, bom abraço, até amanhã Deixa eu ir embora para eu ter outro compromisso agora Valeu vocês, fica com Deus Fica com Ele que eu estou com Ele E até amanhã, se assim o Criador nos permitir Amém Olá pessoal, boa tarde, hoje é segunda-feira dia 25 de setembro de 2023 É isso mesmo, estamos aqui nesse nosso relatório diário, né Aqui com o pessoal aqui da cerca, aqui a turma do Tola, né Tola está feliz que o Bambi perdeu ontem, né Bambi Né Tola Está feliz que o Bambi perdeu ontem, né É isso aí pessoal, estamos aqui com a turma do Tola Aqui nós estamos aqui nesse trecho, aqui da APB de 2004 Está sempre pavimentado até a devisa E aqui ó Bambi, nós estamos aqui na subida da ladeira Aqui Bambi, para tu ver O pessoal ali já deram uma cortada nela Agora está fazendo outra camada aqui de terra, né Aqui também tem a turma de Marquinho aqui, ó pessoal Marquinho está ali Marquinho da cerca também E ali está o pessoal ali em cima trabalhando ali Nós vamos mostrar para vocês E vamos ali devagarzinho aqui Vamos ali ver como é que está essa obra Estou vendo que lá em cima tem bastante pessoas trabalhando também, né E aqui nós vamos aqui mostrando para vocês Eu vou esperar aquela máquina dar uma saída ali Para a gente dar uma continuada aqui nesta segunda-feira aqui, né E mandar nosso alô, nosso abraço para nosso amigo Bambi, né Nossa amiga desteia E também aquelas pessoas que nos ajudou aí Está ajudando, né Com a compra do nosso estabilizador Nossa amiga Cida e do Givaldo e do Paulo Afonso E nosso amigo Reginaldo, né E esses são os filhos do Senhor da Moia E também nosso amigo Cristiano da Ecos TV, né O pessoal da Ecos TV aí Que está nos ajudando aí Nos apoiando nesta campanha também Tem o nosso amigo Célio Célio Celso e Nas Cobras, né Mandando um alô para Mariana Mariana e Balaí Paulo Afonso Nossa amiga Nossas amigas que sempre estão nos acompanhando aqui E a gente está aqui ligado aqui Nesta obra aqui Também mandar um alô para nosso amigo Apoiador Expedito Feitosa Valeu Expedito Nosso amigo Matheus Germani Maria Helena Romero Alves de Monteiro Nossa amiga Maria José Também Maria das Graças E também nosso amigo Jorge Jorge que é de Recife Diz que sempre está ligado ao nosso trabalho aqui, né Jorge Valeu nosso alô e um abraço para você, meu amigo Também Queremos mandar nosso abraço Nosso alô para nosso amigo Evandro Evandro que está lá em Que está lá na Bahia, né Sempre nos assistindo E entre outras pessoas aí Que eu não vou me lembrar agora É isso aí, pessoal Deixa eu subir aqui, ó Vou até lá no final da obra aqui Acompanhando aqui com vocês Curta aí Vamos seguindo aí Cuida e cuida Deixa eu ver se eu chamo aqui Para vocês verem aqui Olha aí, Bamba Estou mesmo em cima aqui da ladeira, Bamba E lá embaixo tem um pessoal aqui no pé dela Aqui na ladeira da Veana Está vendo aqui, ó Está a galera aqui O pessoal trabalhando E aqui, ó Voltando aqui devagarzinho para vocês, ó E aqui já está essa terra aqui cortada É isso aí Vamos lá, vamos seguir nosso relatório aqui Cuida e cuida Olha aí, Bamba Olha O pessoal cortaram aqui A subida da ladeira aqui, Bamba Está vendo aqui, ó Estou mesmo Mesmo no final aqui da ladeira da Veana A poeira da besta cigana Aqui Vixe, madre Meu Deus do céu Cobrimos aqui de poeira Está vendo aqui, ó O pessoal Olha, Bamba O que é que tu está perdendo aqui, ó Tu queria ver eles cortando a ladeira da Veana Tu perdeu Vixe Eles aqui, ó Deram uma cortada boa aqui Lá embaixo tem um pessoal que está Que está fazendo um aterramento Que eu mostrei para vocês, né E aqui eu estou mesmo em cima da ladeira aqui, ó Está vendo aqui, pessoal? O pessoal aqui deram uma cortada boa mesmo aqui Nessa Na ladeira aqui Está vendo aqui, Bamba? Olha aqui, ó Vamos lá Deixa eu ver aqui Está vendo aí? Vamos lá Bora lá Mostrando devagarzinho aqui É isso aí, pessoal Valeu Vamos seguindo aqui nosso relatório Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau